Pai A minha carne é fraca E o meu coração enganoso é Eu às vezes pareço tão forte Mas minha estrutura é frágil Eu dependo de ti Eu só sei que sem ti nada sei Reconheço, sem ti nada sou Eu sou bom, eu sou cinza, eu sou barra em tuas mãos Escute a minha voz nessa oração A minha oração hoje, meu Pai Não é pra te pedir bênção A minha oração hoje, meu Pai Não é pra pedir milagre A minha oração hoje, meu Pai É apenas pra dizer Dependo de ti Eu preciso de ti A minha oração hoje, meu Pai Não é pra te pedir cura A minha oração hoje, meu Pai Não é pra te pedir provisão A minha oração hoje, meu Pai É apenas pra dizer Dependo de ti Dependo de ti Eu preciso de ti Eu só sei que sem ti nada sei Reconheço, sem ti nada sou Eu sou bom, eu sou cinza, eu sou barra em tuas mãos Escute a minha oração hoje, meu Pai Não é pra te pedir milagre Não é pra te pedir bênção A minha oração hoje, meu Pai Não é pra te pedir milagre Não é pra te pedir milagre Não é pra te pedir milagre A minha oração hoje, meu Pai A minha oração hoje, meu Pai Não é pra te pedir milagre É apenas pra dizer Defendo de ti, eu preciso de ti A minha oração hoje, meu Pai Não é pra te pedir cura A minha oração hoje, meu Pai Não é pra te pedir provisão A minha oração hoje, meu Pai É apenas pra dizer Defendo de ti, eu preciso de ti A minha oração hoje, meu Pai A minha oração hoje, meu Pai